O que eu comecei por fazer, as minhas primeiras experiências, foi fazer sabão ecológico, porque tínhamos a vertente que tínhamos que fazer atividades que puxassem à educação ambiental e à ecologia, e o sabão ecológico é aproveitar óleo reciclado, portanto óleo que já fritou, e por meio de algumas reações transformá-lo em sabão. Na altura não tinha grande formação na área, sabia da parte da química que já tinha tido na escola, mais ou menos como é que se fazia, fiz algumas experiências com eles e depois fui ganhando o bichinho por começar a fazer as coisas mais a sério, os sabonetes para usar, e como eu sempre fui uma pessoa que nunca utilizei produtos de farmácia, nem medicamentos também, porque os meus pais já eram assim, a partir do momento em que experimentei o primeiro sabonete e comecei a fazer os primeiros produtos, nunca mais consegui parar, até hoje que praticamente só compro um cosmético lá em casa, de resto sou eu que faço todos. Mas porquê? Como é que começou a perceber como é que se fazia? Comecei a fazer formação, pronto, comecei a procurar, isto mais ou menos há 10 anos não havia, hoje em dia há muitas pessoas a dar formação na área, com workshops, eu também o faço no meu projeto, também ensino outras pessoas a fazer, mas há 10 anos atrás não havia muita coisa, nem havia muitos livros e então eu encontrei algumas formações, a primeira que fiz assim mais a sério foi em Coimbra, ainda era uma distância da minha zona e depois entretanto engravidei a meio do curso, houve partes do curso que não pude fazer na prática, porque nós manipulamos óleos essenciais e não convém-me utilizar e foi bom que comecei a ter o feedback das pessoas, porque comecei a oferecer no Natal, nos anos... Boa maneira de testar é ir oferecendo aos amigos. Exatamente, tive umas boas cobaias, lá em casa também o meu marido e depois o nascimento do meu filho, o meu marido tem pele sensível e o meu filho por ser um bebê também acaba por ter uma pele mais delicada e pude também aplicar neles, com segurança, como é óbvio. Se tem a sensação de que não acontece nada de mal. Exatamente, e comecei a ver que isto até tinha pernas para andar, que se calhar era uma maneira de eu fazer uma coisa que gostava e de ter tempo para mim, principalmente com o nascimento de uma criança, nós mulheres precisamos ter tempo para nós e para eles. Então, comecei por fazer os sabonetes? Sim, inicialmente comecei por fazer os sabonetes, comecei por também, antes de tornar legal a produção de sabonetes, comecei com a dinamização de workshops. Pronto, este processo de legalizar os produtos é um bocadinho burocrático, é compreensível porque é um produto para colocar na pele, apesar de algumas pessoas não saberem que nós temos que ter uma série de requisitos. Felizmente, como sou bióloga, posso eu própria ser a técnica responsável pela minha produção, portanto não tenho que depender de terceiros, mas tenho que ler muito a legislação, tenho que depender de avaliações externas, tenho que pedir o aval do Infarmed, portanto... Há muita coisa por trás. Para poder vender os seis sabonetes que eu já tenho legais, que já comercializo, há um grande projeto atrás e então a parte dos workshops é aquilo que mantém o projeto vivo há quatro anos e que pronto... Ah, isto não é só fazer sabonetes e tocar pôr à venda? Não, exatamente, não. As redes sociais dão uma ajuda, mas não é só vender, sim. E quando começou os workshops, quais é que é nos temas, como é que foi desenvolvendo essa ideia? Primeiro comecei pelos workshops mais simples de sabonaria, depois comecei a ver que as pessoas também gostavam de saber fazer outras coisas e então faço desde cremos, de bálsamos, de cuidados de higiene, por exemplo, desodorizante, de maquilhagem, depois essas pessoas também me vão pedindo e eu vou fazendo um bocadinho aquilo que elas pedem. E já ando um bocadinho aí pelo país, do Alentejo até ao Porto pelo menos já dinamizo estas formações. E qual é que tem sido o feedback por parte das pessoas que participam? Tem sido muito positivo. No início houve algumas formações que não consegui fazer, outras que tinha poucas pessoas, eu nunca gosto de desistir e então às vezes mesmo tendo só três ou quatro pessoas, desde que não tivesse prejuízo eu aceitava. E agora já tenho felizmente situações em que tenho que negar às pessoas porque já tenho sala cheia, já começo a ter, ou seja, no início era eu que procurava espaços e agora já são os espaços que me procuram a mim. Portanto, tem sido muito positivo. E é uma coisa que eu gosto muito, gosto muito de falar e gosto de ensinar. No início, quando eu procurei apoio numa startup, na startup Torres Novas, houve uma senhora que me disse, ah, mas vai ensinar aquilo que vende. E eu, bem, eu nunca vou ensinar aquilo que vende porque os meus produtos são meus, são formulados por mim, não é? Há coisas que eu não ensino. Mas eu acho que é tão importante passar o conhecimento e ensinar as outras pessoas, acho que não devemos ficar com as coisas para nós, não é? E quais são as questões mais frequentes? As questões mais frequentes, como assim? Nos workshops e tudo mais, sim. Normalmente, acontece muitas pessoas irem aos meus workshops a achar que no dia a seguir já podem vender, que é muito simples. Pronto, há muitas pessoas que vão só com a ideia de mudar um bocadinho aquilo que fazem em casa. É muito comum haver pessoas que me procuram porque têm problemas de pele. Há muitas mães que me procuram com filhos com pele atópica, que não querem utilizar os cremes que muitas vezes, pronto, são passados aos bebés. É muito por aí. Depois também há pessoas que estão a mudar de consciência. Algumas pessoas já com algumas ideias da parte do veganismo, do vegetarianismo. Pessoas querem mudar a consciência ambiental, fugir do consumo, do plástico. Tem sido muito bom. E porquê que acha que há cada vez esse maior crescente de preocupação, pelo menos ambiental e biológica? Porque cada vez mais produtos biológicos, este tipo de workshops estão a ser procurados. Acha que isso deve ao quê? Eu acho que as pessoas estão a ter noção de que se não mudarmos, entretanto, as coisas vão ficar complicadas. Não só ao nível do planeta, não é? Começamos a assistir a imensas catástrofes, as pessoas já começam a perceber que algumas das coisas que nós fazemos têm verdadeiro impacto. E depois também ao nível de saúde, não é? As pessoas conseguem perceber que algumas coisas não são tão saudáveis, que se calhar se quisermos prevenir problemas de futuro, temos de começar a cuidar de nós de um bocadinho mais cedo. E quais é que são os benefícios de utilizar-se, por exemplo, estes sabonetes que são biológicos? Pronto, estes sabonetes ainda não são biológicos, não posso ainda dizer que são porque não tenho a certificação biológica, é mais outra situação burocrática. Mas pronto, eles não o utilizam. Às vezes ouve-se dizer, ah, é sem químicos. Isso é errado. A química está em todo lado, aliás. Para fazer sabão é preciso perceber de química. O que acontece é que todos os ingredientes que lá estão não são estranhos à nossa pele. Portanto, uma grande base é o azeite, o azeite da minha zona, da Serra de Área e Candeeiros. Depois tem outras gorduras vegetais, é aromatizado com óleos essenciais, que além de darem o cheiro, acabam também por ter propriedades. Portanto, eles não são estranhos à nossa pele. Não têm conservantes, não é nada artificial. Exatamente. E como não são agressivos, não retiram a hidratação, não retiram a gordura da pele. Portanto, não agridem tanto a pele. Logo aí já estão a cuidar. E quando começou a desenvolver, havia alguns, não é o tema que quero dizer, mas algum específico ponto em que querias chegar e por isso é que desenvolveu cada um ou foram todos surgindo as fórmulas? Pronto, mais ou menos tentei fazer um sabonete para cada tipo de pessoas. Portanto, um sabonete mais, por exemplo, de cacau e menta, para quem realmente quer um cheiro diferente, há quem diga que faça lembrar o chocolate. Depois tinha que ter um sabonete mais específico para as peles mais cuidadas, por exemplo, peles com acne, peles mais sensíveis, como é o de alfazema e o tea tree. Depois também o parte esfoliante, porque as pessoas gostam muito desse tipo de produto. Portanto, tentem pensar dentro destes seis que um possa abranger um conjunto de pessoas específicas e que ninguém ficasse de fora dos meus sabonetes. E quanto tempo é que demorou este processo todo? Bem, eu desde que fiz o primeiro protótipo, assim, mais pensado, mais elaborado, talvez há um ano e meio, dois, e as fórmulas que tenho agora, fechei-as talvez há seis meses. E já começo a pensar em coisas que se possam melhorar, ou alterar, ou criar novas. Isto é sempre um processo em crescimento, em mudança. E como é que fui dando a conhecer as pessoas? Inicialmente comecei com a minha página de Facebook, com a família também, e depois nos workshops acabo também por dar a conhecer a marca e agora, pronto, apostar um bocadinho nas lojas de revenda, que é uma coisa que eu tenho pensada, que ainda não pude executar, mas que agora de futuro vou à procura. E qual que tem sido o feedback mesmo aos produtos em si? Tem sido bom, as pessoas têm gostado muito. Às vezes há pessoas que ficam um bocadinho, porque eles têm um aroma, mas é um aroma suave, e aquelas pessoas que estão mesmo à espera de um aroma muito forte, às vezes ficam, ah, isto não cheira a nada, mas depois acabam por ficar comprometidas. Olha, cheira, mas está fechadinho, está fechadinho, está fechadinho, está fechadinho aqui. Exato. E como é que as pessoas podem adquirir o chabonete e tudo? Para já é no meu site, no bioavó.pt. Bioavó. Porquê este nome? Bioavó, porque vó é a minha alcunha, desde teenager que sou avó, e bio porque sou bióloga. Então pronto, bioavó. Mas já tive situações engraçadas com o nome. Uma vez ligaram-me a perguntar se era do biovo. Ah, pronto. Porque se queriam escrever numa formação. E uma vez também fui eu a uma formação e apresentei-me, disse quem era, e uma senhora, ah, eu achava que era uma avó que fazia coisinhas. Eu não, ainda não sou avó. É engraçado. É só a anécdota. Eu estou a fazer coisinhas. Então eu estava a explicar que podem adquirir os produtos através do site. Sim, podem adquirir no meu site. Sim, sim. Bioavó. Sim. E bioavó.pt. Neste momento já tenho uma parceria com uma empresa de Rio Maior, de produtora de sal. Portanto, o meu sabonete de sal de Rio Maior é de sal que não é de origem marinha. Aqui, eu não sei se conhece as Salinas de Rio Maior, mas é uma zona que eu vos convido a conhecer no país. E na loja dela, na Sal Gema, Sal Tentor, e também lá na loja física, já se pode adquirir o sabonete de sal, que é o que eu tenho em parceria com ela. E a ideia é, noutras lojas, noutros sítios de futuro, também encontrarem. E foi fácil tomar a decisão de passar de uma ideia a mesmo a executar e levar a cabo um projeto e um trabalho, um negócio? Não, não foi fácil. Até porque eu trabalhava, tinha o meu trabalho e apenas fazia algumas coisas por brincadeira. Depois, com o nascimento do meu filho, tive necessidade de mudar de vida, porque apesar de adorar o trabalho que fazia, eu tinha que trabalhar sábados, domingos, feriados, de verão, e isso não é muito compatível para quem quer ter família. E então, quando terminei esse trabalho, pensei, será que isto vai ser rentável? Houve alturas em que foi complicado, pensei, nunca quis desistir, mas às vezes pensava se calhar não ia ser viável. Não foi muito fácil. Felizmente, houve uma altura em que recorri a apoio, costumo dizer apoio psicológico, porque ninguém me deu dinheiro, não é? Mas apoiaram, me disseram, olha, a tua ideia é interessante. Isto foi em, talvez, há quase dois anos, há um ano e meio, numa entidade de empreendedorismo na minha zona e foi giro porque eu disse a minha ideia e alguém que era da área dos negócios conseguiu transformar a minha ideia num projeto de negócios. E depois, pronto, foi trabalhá-lo, foi elaborá-lo, foi pensar, andar para a frente. Portanto, depois as coisas, hoje em dia olho para trás, as coisas encaixaram-se bem, não é? Mas na altura, sim, houve altos e baixos como em tudo. Acha que é fácil ser-se uma mulher empreendedora em Portugal? Assim, não é propriamente fácil, mas eu acho que hoje em dia quem quer mesmo, eu acho que consegue. Há mais apoio, há mais ideia, não é? Na altura, há uns 20, 30 anos atrás, aí talvez fosse mais complicado. Eu acho que hoje em dia, se a mulher quiser e se tiver apoio também, é importante, não é? Eu tive muito o apoio da minha família e do meu marido também, que isso, de facto, ter alguém que nos suporte e que nos dá apoio é muito importante. Muito bem, nós temos algumas fotos, é verdade, que a Verónica trouxe. E vamos ver as fotos, estamos comentando. Ok. Vamos lá ver as fotos. Então, isto é o de cacau e... É, o de cacau e menta. Portanto, é o after-ate dos sabonetes. Isto é indicado para que tipo de pele? Este aqui não tem nenhuma especificidade em termos de pele. Ele é um sabonete muito aromático, portanto, todos eles não são agressivos para a pele, portanto, podem ser usados sem problema. E este é mais o objetivo dele, é a parte aromática. O que é cacau e menta? Porque gosta? Porque gosta da junção, sim. Sim, gosto da mistura das cores. E é engraçado que um sabonete nunca é igual ao outro. Há uns que têm mais castanho, outros mais verde. Passar à próxima. Este é capaz de ser o sabonete mais cobiçado da bioavó, porque é o de alfazema e de tea tree. É aquele que pode ser usado por crianças, por grávidas, por qualquer pessoa. E como tem o cheiro de alfazema, que é um óleo essencial calmante, e tem o tea tree, que é um antifúngico, ele é muito interessante para peles com berbulhas, com acne. Ah, está bom, sim. Ele é bom para isso. Há muita gente que tem, ainda por cima de uns jovens e tudo. Este é o esfoliante, para quem gosta de uma esfoliaçãozinha. Até aí dá para ter esfoliante noutro tipo de sabonetes? Dá para... Outro sabonete pode... Aqui o que dá a esfoliação ao sabonete é as sementes de papoela. Elas podem ser incorporadas noutros sabonetes. Este é o de sal de Rio Maior, sim. Azulinho. Azul. E tem... O azul e branco. O azul e branco. Tem aroma de alfazema também. E o sal, o sal é ótimo para a pele. O que é que pode ajudar? O sal limpa muito a pele. Por exemplo, para peles muito oleosas, ele é ótimo. Mas não retira a proteção da pele? Não, acaba por não ser agressivo. Tchau.